Fala aí rapaziada, eita pô, gasguei, gasguei, fala rapaziada e aí tudo tranquilo, quem fala com vocês é o Ruli, sejam bem-vindos, um cara de mal, a mais um vídeo de Final Fantasy, hoje a gente vai fazer, olha aqui mano, os bichão que nem tamo aqui no mapa, cabuloso, tô fazendo as missões, vocês tão vendo aqui que eu tô com meu Dark Knight, 402 de item level, level 80, e eu tô fazendo as missões do... terminando né, as main scenario quest, que são essas que tem um foguinho aqui, e pra ser sincero pra vocês, mano, eu comecei a gravar esse vídeo porque eu vi esse quadradinho aqui, a gente vai ganhar uma recompensa surpresa, e a gente chegou na missão de level 80, chamada Shadowbringers, 700 missões depois, desde o começo do jogo, estamos no Shadowbringers, ae sim rapaz, vamos aceitar aqui, eu não tenho lido a história, olha, eu confesso pra vocês que eu tenho ido meio na loucura né, porque eu quero terminar as minhas cenárias pra poder fazer as trials e fazer os bagulho que tem no late game, e eu quero também poder dedicar em upar meus outros personagens né, tô com o Lancer aí, quero jogar também com, terminar de colocar o Guerreiro, o Guerreiro tá, mano, muito na habita, ele tá level 75, meu Dark é 80, e os outros, o mais próximo eu acho é o White Mage, que tá 60, o restante, é, eu consigo mostrar por aqui pra vocês ó, as minhas classes né, aí tem 60 aqui, tem um, ah, tem o Black mano, o Blackzão pra gente começar a dar o Explosions na rapaziada, mas beleza, vamos continuar aqui as nossas missões, a história do Final Fantasy é muito rica, mas eu prometo que eu volto pra ler isso aqui depois, eu faço mais com calma com o próximo personagem, na próxima conta eu prometo que eu volto aqui e leio, leio com calma tá, a gente tá falando com todo mundo aqui, provavelmente eles tão falando assim, ih cara, chegamos no Shadowbringers, agora o bagulho vai ficar louco, deixa eu já ir, porque eu tenho que me preparar pras raids que vão ser liberadas, e aí você fala, caramba mano, será que vai ser isso mesmo, os caras tão tudo me deixando aqui falando sozinho, essa menina aqui vai falar, é mesmo cara, cê tá ferrado agora, vai liberar os, as trai, o fudida pra cê fazer, e aí depois que cê fizer, vai liberar o Savage, e aí cê vai começar a sofrer na mão do Final Fantasy, é isso, e aí, a gente dá o skip né, porque como dizia o Todo Mundo Deu Crise, skip hoje, skip amanhã, skip sempre, ó, a gente vai chegar aqui no, vamos subir ali, esse lugar que a gente tá aqui, ele é meio lazarentinho, sabe, porque ele só tem esses lugares, essas linhas retas pra gente poder andar, eu já dei a tournament nesse cristal aqui, tudo de boas, e falta um manos, um negócio pra eu pegar dos que são no mapa né, que a gente usa a bússola pra poder pegar, nossa, 1400 por Northwest, Northwest é para lá, então tem que 1400 pra cá, provavelmente vai tá nessa região aqui mano, ou por aqui, tá ligado, pra gente poder pegar o último, os outros amarelinhos de voo, são essas missões aqui ó, uma, duas, três, quatro, provavelmente aqui vai ter alguma outra missão também, pra poder fazer, né, e liberar todos os voos, eu fico mostrando isso pra vocês, mas eu não sei se vocês estão ligados, que pra voar no Final Fantasy é só liberar esses trenzinho aqui, só pegar os Aethernets, tem alguns mapas que eu já liberei, outros que eu dei uma preguicinha né, eu fui fazendo as missões e eu não peguei todos, mas vamos falar aqui com o, com o Espingardão, Falar comigo, Capital Attendant, Welcome to the Capital, chegamos ao Capitólio, All Visitors must present an official right permission before, a gente precisa de permissão pra poder entrar, lascou, minha permissão é minha espada rapaz, meu documento parece tá em ordem, beleza, me deixa entrar então, let me in, let me in, provavelmente mano, eu acho que vai ter alguma dungeon aqui, alguma parada, porque eu acho que toda vez que a gente chega pra finalizar um mapa, ou libera uma trial, ou libera uma dungeon, e como a gente está de tanque, vai ser bem fácil, bem de boas de poder, joinar né mano, uau rapaziadinha gente, uuuh rapaz, brotou o Emmett, hummm, beleza, eu tenho que esquipar, eu tô com o botão pra dar um print aqui mano, Emmett Selk, tá, beleza, beleza, eu vou esquipar essa, essa parte, é, eu vou esquipar, eu vou esquipar, ele tá falando da treta, ele tá falando que, 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 que é brigar, e que a gente vai tretar com ele, e acabou de liberar a marote, now accessible, falei pra vocês, Dutch Finder mano, é uma dungeon rapaziadinha, que a gente vai fazer agora, no Shadowbringers, tem um mecanismo de dungeon que é muito legal, que é esse aqui ó, tá vendo, nossa mano, bagulho aqui tá parecendo meio, hummm, talvez um pouco com, meio, que é aqui ó, por exemplo, esse cara aqui, o tank, ele seria o tanque né, mas a gente pode alterar, como é que é o esquema, como eu tô jogando de tanque, eu vou precisar de um cara, que é o Healer, vamos de Red Mage né, a gente poderia selecionar um Astrologian pra curar, mas eu acho que o, cara, não sei qual seria melhor, a gente vai com Black Mage pra poder bater ao invés do Ninja, poderia selecionar, tá, essa aqui é a nossa PT, eu acho que eu consigo trocar mano, se eu quiser se, ou não consigo, ah, consigo ó, eu posso colocar, acho que eu vou colocar o Astrologian, eu tô de Dark, tá safe, Red Mage Sorcerer, isso só, o Sorcerer que é o Black né, ela é o Black Mage, a gente poderia colocar, mas o Black é legal, porque ele tem um Dunyarif lascado, e o Red Mage, ele pode me ressar instantâneo, caso a gente, caso a gente, morra, então, vamos começar essa Dungeon aqui, Dungeon de um player, nesse mecanismo dos Shadowbringers, que é, porque o que que acontecia, quando a galera fazia de DPS, e aí, você chegava numa Dungeon da História, por exemplo, igual essa aqui que a gente vai fazer agora, e você ficava um pouco limitado, você tinha que esperar 20 minutos, 15 minutos, pra poder entrar na Dungeon, porque você tava jogando DPS, agora com esse sistema aqui, você consegue chegar, e já ir pra pancadaria né, é lógico, eu acho que como players, não, o pessoal tá correndo, esse deve tá pegando fogo mano, como o player é um pouco, gostei já, já gostei mano, caralho velho, se liga nisso rapaziadinha, meu Deus, nossa é meteoro caindo pro meio, me, os bichos, é a primeira vez que eu tô fazendo essa Dungeon, tá, nossa, eu tô achando que eu tô de guerreiro mano, eu tô achando que eu tô de guerreiro, aí a gente faz o pull, e deixa os NPC batendo, entendeu, é a mesma coisa, como se a gente tivesse, olha lá, eu tenho que proteger os NPC cara, eu tô sem o negócio ativo, ativa instância, ativa instância, ativei, espera que eu esqueci de ativar mano, eu acho que ainda não ativou, agora ativou, agora eu tô com instância de tanque ativada, uh, eu não posso deixar meus meninos morrer né, e já apareceu mais bicho, não tô gostando, vai Black Mage, brilha, ah, vamos puxar, ó, 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 eu puxei a sombra do Dark Knight aqui mano, repara que no meio da treta, tem uma sombra minha batendo ali, é, acho que tá meio difícil de ver, pô, o Astrologia até que tá me curando bem, só a gente não tomar esses meteoros, porque esses meteoros aí dão uma judiada né, esse bicho aqui não vem pro meu agro mano, aí, agora eu acho que ele veio, a gente tem umas habilidades legais, o legal do Dark Knight, é que ele tem bastante habilidade de escudo, ele tanca bastante dano mágico, então, e a gente tem alguns CDs que a gente pode utilizar, caso a coisa fique feia, mas eu já gostei dessa dungeon aqui, que os pulls dela parecem ser bem maneiros hein mano, não é aquele pullzinho de três bichos que a gente faz não, já começa fazendo um pullzinho generoso, e pra galera aí que gosta de jogar de tanque velho, já fica aí a, a dica hein, fazer dungeons de tanque mano, é muito, é muito da hora, o problema sabe qual que é, a hora que a gente for enfrentar o boss, e como é minha primeira vez aqui, se eu não, se eu não sacar qual que é a pegada do boss, lascou, caraca mano, os bichos não tão morrendo, você vê que o NPC não tá fazendo a rotação, rotaciona aí meu menino, com relação ao dano do tanque mano, eu acho que o guerreiro consegue ajudar mais os DPS na hora da pancadaria, sabe, mas é aquela coisa, é muito de preferência, o Dark Knight é um tanque sensacional, nossa velho, olha isso mano, tá despencando as coisas, caindo um meteoro, eu vou tirar a interface algumas vezes aqui, pra gente ver, pra gente ver na íntegra, tá muito bonito velho, tá muito bonito, meteoro pra um lado, aí vai sair, vai aparecer uns bichos aqui, a gente já dá as habilidades, eu consigo, eu consigo puxar eles aqui, sem a interface, agora eu já preciso da interface de novo, pra saber a rotação, eita, eu usei a skill errada, era pra eu ter chamado meu comparsa, bom, você vê que os bichos estão todos em você, aí o que você faz? Vira de costas pros meninos, pra eles não tomarem dano em área desnecessário, só eu que tô apanhando, de boas, I will not hold back, vamos usar uma habilidade em área aqui do Dark, que fica esse sangue aqui da hora também, desvia do daninho do bicho, vamos puxar o nosso cavalo, ó, 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 cadê ó, eu sumorei ele aqui, ó, tá vendo? Ele aparecendo ali, aí ele já começa a dar as skills, ó, já mandou a skill que cura, apertou o F pra pular, eu vou pular também, olha isso, mano, é muito louco, é muito louco, essa última habilidade do cavaleiro do Dark Knight, cara, é insana, e outra coisa que eu adoro também no Final Fantasy, é quando a DG, ela tem essas dublagens, tá ligado? é que tá em inglês, mano, em japonês, é insano, porque ele manda uns, o orida, tá ligado? Um dos bagulho tipo, nani, nanda, tebai, oh, e aí manda, tipo, as paradinhas, é da hora, bom, continue, keep pulling, com relação ao taunt do Dark, mano, é mais tranquilo, porque você não precisa estar com target em ninguém, tá ligado? É só você chegar na área que você quer, ó, tem um, e aperta em área ali, deixa bater, e já era, já o guerreiro não, o guerreiro você tem que pegar, pra dar o overpower dele, você tem que estar em target, porque eu não sei por que que os bichos não estão me respeitando, mano, vou focar esse bicho que tá, que tá travado no meu healer aqui, cara, larga do meu healer, homem, eu nem vou usar tentar fazer uns big pull aqui, que eu acho que os NPCs eles não acompanham big pull, tá ligado? Tipo, sai, na verdade não é nem big pull, é aqueles pull meio linkado, eu acho que os NPCs não, não, não acompanha muito não, mas aqui, aqui talvez já dê, vamos ver se os bichos vêm atrás de mim, e eles vêm batendo junto, ah, se bem que aqui já vai ser o primeiro boss, a gente vai matar esse, esse bichinho aqui, cara, e olha os mob, mano, eu acho muito louco esses mob, olha a movimentação do bicho, tá ligado? Super bem modelado, eu acho lindo, mano, quanto mais você pega level no Final Fantasy, mais da hora fica os bichos, olha aquele bichão, aquele bichão que a gente viu ali, deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio aqui, ah, não, é porque tem um botãozinho aqui, ó, que a gente consegue clicar, e ele meio que muda a câmera, aí às vezes a gente consegue tirar um sprint bonitão, vamos lá, vamos tentar fazer o feijão com arroz aqui, virar de costas, vamos ver se a gente consegue não aipar, nas mecânicas, vamos ver se os caras vão ter dano suficiente, ó, já vou puxar meu, meu clone das sombras, beleza, ó, usei a habilidade de cura aqui, mas, é bom que ela reseta mais rápido, ó, os caras já tomaram o negócio ali, eles vão ter que espalhar, nice, cada um foi para um canto da sala, e vai prestando atenção, fodeu, agora corre para o meio, corre para o meio, é o lugar que vai dar menos dano, manja, presta atenção no que os, ai, para esconder atrás da pedra, morri, 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 é, presta atenção no que os NPC faz, cara, uma das melhores maneiras para você, nossa, meteoro, véi, ou, os bichos estão ignorantes, mano, nossa, tomei, uu, escapei, deu tempo, nossa senhora, é a arena quebrando, isso é só o primeiro boss, eu não quero nem ver como é que é o último boss, nossa, to hypado, velho, to hypado, uh, já pula, já dá dash, já pula, é da hora demais essas habilidades aqui que a gente tem como tanque, mobilidade para mim é tudo, beleza, mantém o bicho virado de questas, eu estou sem skill para curar, mas, o nosso astrolodian está safe, e olha o tempo que a gente está demorando para matar o bicho, mano, bom, os caras vão, fodeu, ó, ele tomou o dano, porque a gente vai ter que vir para o meio mais uma vez aqui, aqui, ih, fodeu, vamos ter que destacar aqui, nossa senhora, já separa, já separa porque vai doer, tá ligado, nossa senhora, os NPCs estão morrendo, perdemos o black mage, black mage, como que você morreu, mano, resta ele aí, o, o, a gente, eu te coloquei na PT por esse motivo, o, red mage, mano, red mage, nossa meteora, vou me curar, vou me curar, tá de boa, nossa, não vou me curar nada, morri, GG boys, GG boys, caraca, vocês viram que eu morri, automaticamente reseta a dungeon, né velho, mano, fodeu, a gente tá lascado pra passar isso aqui, as mecânicas ali são meio cabulosas, os bichos, putz, será que eu boto pra procurar com player, mano, isso aqui, eu acho que eu vou fazer com player, hein rapaziada, que com bot é meio, vai ser meio tenso, será que eu boto com, ixi Maria, eu vou tentar mais uma vez com, com os bots, qualquer coisa eu posso quitar da dungeon, e como eu tô jogando de tank mesmo, se eu botar pra procurar essa dungeon aqui com players, vai ser mais, mano, na real, vamos fazer com player, o da hora é que os, os, os NPC, eles sabem a mecânica, a gente vai, vai, pá, horrores, nesse boss, cara, tô até vendo, blitz, quem que é o blitz, que falou que é a first time dele aqui, o, o DPS, então tá bom, então é isso, moçadinha, vamos lá, cruzem os dedos, desce o damage aí, moçada, porque o negócio vai, vai ficar complexo, vou puxar um escudo aqui, pra não tomar um tank buster, puta que pariu, de boas, vou economizar minha skill de, de curar, ó, vamos ver se os caras vão saber fazer a parada, no stack, nossa senhora, vai stackar, é, se bem que os NPC fizeram o seu meio, agora a parte que menos vai dar dano, vai ser essa aqui, ó, é, 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 agora a gente vai pro lado do bicho aqui, ah não, agora eu escondei atrás da pedra, atrás da pedra, atrás da pedra, atrás da pedra, raid, parra P, raid, mandei um raid, não vai, uh, hit kill, o maluco tomou hit kill, véi, o maluco tomou hit kill, e o, nossa, o, não aceita, morreu de novo, nossa senhora, o cara ressuscitou ele, e ele ficou no, ah mano, foi de boa, foi de boa, vai, o cara que não sabia, era pra eu ter morrido também, se eu não soubesse, é porque eu tinha feito um pouquinho com o bot, era pra eu ter me lascado também nessa mecânica aqui, mas, os caras fizeram bem, velho, eles distanciaram o damage, aí depois você, correram pra lado que não dava tanto dano, se eu for ver, a vida do boss já caiu bem, tamo de boa, consegui invocar o meu kagebushin no jutsu, agora eu vou tentar ajudar no meu DPS aqui, beleza, temos, agora, agora fodeu, que agora tem um esquema, tem um esquema de, desse negócio cara, de ficar caindo isso aqui, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo, Charlie Bronson, agora eu escondo aqui, escondam-se, escondam-se, mano, vou tomar esse dano aqui cara, beleza, meteorão, meteorão, esconde meu filho, você tá moscando, tá moscando, aí boa, caralho, jogaram, rapaziada jogou fino, meteorão da paixão, GG, agora a gente pula no bichão, ah mano, GG, fodeu, fodeu, o lado é pro lado de cá, nice, tá safe, vamos virar ele um pouquinho pra longe, nossa, é parede caindo, é isso, a mecânica desse boss é essa cara, a galera entendeu, eu acho que a gente não vai wipar, por incrível que pareça, nice, a parte do tanque é bem safe, vamos tomar esse miasminha que ele cospe aí, a multa tá cuspindo habilidade no bichão, que nem um doido ali atrás, a vida do bicho já, já desceu muito, eu acho que ele nem vai conseguir fazer aquela, ah, conseguiu, agora a gente já corre pra cá, ih, mano do céu, cara, meu amigo, agora o meio vai ser a parte mais segura, o meio, o meio, o meio aqui, aqui rapaziada, aqui, essa é a parte mais de boa, morri, ai, escuta, escuta, habilidade de cura, nossa senhora, puxa o cone da sombra, esconde da parada, ele vai cuspir o negócio, dá pra gente ir batendo nele enquanto o meteoro não cai, vai, vai clone, arrepia aí, mano, eu vou tomar esse dano, porque esse dano, pra mim, é de boa, meteorão, o cara ficou fora do cover, tomou hitcrawl de novo, mas ele já foi previamente ressuscitado, previamente não, né, foi ressuscitado, tá bem, bem nice, cara, é outra coisa fazer com o player, mano, porque a galera vai errando junto contigo, tá ligado, e aí, ó, nice, e o legal é que a gente vai dropar item aqui, cara, se vier coisa pra nós, é coisa boa, porque é coisa que a gente vai conseguir equipar, mano, então, vamos pegar, dá, dá, mídia aí nos, nos loots, e agora, a partir daqui, eu já não sei nada mais, porque eu não fiz mais com os bots, mas ele tá caindo uns meteoro aqui, aparentemente, de boas, de boas, a gente já vai meter o jump ali, agora tem uns minotauros, pro meio da DG, cadê meu time, cadê meu time, cadê meu time, o healer ficou lá em cima, tipo, ah, vou ficar aqui, de boas, eu não vou fazer esse big pull, velho, eu não vou fazer esse pull ainda, é porque, se eu ver que o, que o summoner, trouxer o barra, aí eu, aí eu puxo tudo, eu preciso que ele, que ele rotacione, pra trazer o barra, tá vendo, é, é dolorido, mano, a pancada dos bichão, bom, agora já dá pra brincar, aí, tá porra, pulei no bicho errado, pulei no bicho errado, plan, a gente já começou a usar as habilidades em área aqui, pra poder, trazer todos pra mim, puxei meu kagebushim, beleza, tudo meu, tudo, ah, ele puxou o barra, nice, tamo bem, todos os bichos estão em mim, são quatro bichos, quatro são em mim, perfeito, nossa senhora, mano, aqui, os boss são tenso, os bichos são tenso, esse, tem que matar esse aqui, porque esse aqui tá no healer, ele tá enchendo o saco do healer, beleza, orida, orida, já pula aqui, foda é o meteoro pro meio, mano, puxou a fênix, cara, legal o summoning, mano, a hora que ele tá com o barra múlti, já tá a hora ele tá de fênix, será que dá dano a sua fênix? deve dar, né? GG, vai cair uma plata, nossa senhora, é a porta indo pro saco, mano, the city's burning, é isso, burn, baby, burn, olha o dragãozão ali, mano, será que ele é o último boss? puxar umas habilidades de defesa aqui, cara, mano, a galera tá fumando muito os bichos, muito rápido, isso é bom, isso é bom, porque aí se for pra perder tempo, a gente perde tempo fazendo os boss, né? Let's go! Olha o bichão, mano! Caralho, será que vai ter uma trial pra gente enfrentar esse bicho? Beleza, pulei, bichão das trevas, puxei, esse aqui dá target no healer, não dá pra, não tem, não há nada que eu possa fazer, só focar ele pra eu poder matar ele o mais rápido possível, nossa, o bichão mudou de lado ou é dois? São dois, né? É, luzinha pra tudo quanto é lado, teve um cara no canal aí, mano, não vou lembrar o nome agora, me desculpa, mas ele deixou o comentário assim no vídeo, mano, explica mais as classes e tals, né, faz a explicação tudo certinho, porque eu só vejo as explosões, mano, eu não sei o que que tá acontecendo, tá vendo? Pô, basicamente, tudo que você vê que é energia das trevas aí, meu querido, é meu, tudo que você vê que é criatura sumonada, é do Summoner, e aí o outro não tem, tipo, praticamente não dá pra ver as habilidades do, do Astrologian, né, velho? Eu acho que a gente, ah, não, esse aqui não é o Black Mage, né, se fosse um Black Mage, ia estar com um grupo exatamente igual, ao grupo que eu tinha montado ali, de, de bots, pra gente poder fazer, a única diferença é que esse cara, esse aqui é um Lancer, mano, o que que é isso? Examine, Dancer, é um Dancer, nossa, nossa senhora, que bicho feio, e bichão feio, mas vamos lá, né, let's go boys, vamos matar essa galinha aqui, já virei de costa, gastei minha habilidade à toa, aparentemente ela já dá, já me deu umas pancadas fortes ali, beleza, o bicho sumou, o bicho sumou, né, o bicho, tem que matar os do Healer primeiro, mano, mata os que estão atrás dos Healer, deixa o resto comigo, não, tão bem, aí, pô, mataram, mataram, será que matar esses bichos, suga a vida do bicho, ih, fodeu, fodeu o rapaz, eu acho que tá tudo em mim, rapaz, que luta caótica, fodeu, mano, é, o único que não tá em mim, é o que tá no Healer, de boa, vai correndo, aparentemente eu não tô tomando tanto dano, é só sair dessa, caralho, mano, esse boss aqui tá de Brincation, hein, mano, beleza, tem algumas áreas que tá sumonando um foguinho ali, que eu não sei o que que é, acho que é só desviar, tomou bem pra caramba, tomara que ele não sumone de novo, fodeu, agora veio mais, fodeu, vem todo mundo em mim, mano, Black, usa Blackest Night, usa tudo, cara, Blackest Night é a habilidade do, minha habilidade de escudão mais fudido, né, a noite mais escura, dá, deu uma curinha aqui, caralho, velho, olha esse pool, mano, que DG, foda, eu acho que a vida do boss deve tá, deve tá sugando sim, mano, usa escudão, nossa, imagina fazer esses bichos aqui com NPC, cara, fala, 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 ai, mano, não sugou nada da vida do boss, velho, meu Deus, ó galinha, tá de sacanagem, mano, a galinha cresceu, fodeu, galinha ficou big, big galinha, pude ser, eu podia ter chamado meu clone da sua, ah não, agora ela tá morrendo mais rápido, nossa, tá morrendo muito mais rápido, ela tá inflando, eu acho que ela vai explodir, vai explodir, eu acho que se ela explodir, a gente não conseguir matar ela, ela vai pra gente, nice, ai, caraca, velho, eu vou dar, eu vou dar pés, né, mano, não serve pra mim, eu vou dar pés, usa o Ederflow aqui, galera, vamos pro próximo, manos do céu, velho, o grande teste desse boss ali, nossa, meu Deus do céu, olha essa, caraca, mano, vai, vai, tem que, tem que irise aí, meu jovem, vamos, ah, é o dragãozão, mano, certeza que ele é tipo um primal, escudão, tem uma coisa, quando você tá jogando de tanque, ou de DPS, né, dependendo do que você, mas vocês vão sentir, porque como a gente, o servidor fica nos Estados Unidos, ó, vai ter habilidade, ele vai sumir, e eu posso entrar no lugar, eu não vou tomar esse dano, tá ligado, ó, vai ter habilidade, ó, ele vai dar habilidade aqui, sumiu, se eu entrar na frente, eu não tomo dano, se eu entrar, enquanto a habilidade tá, a marcação do chão tá ativa, eu tomo dano, se eu, se eu não, se eu entrar depois, eu não tomo, isso aí é uma das coisas, que a gente vai acostumando, por conta do ping, né, mesmo utilizando no ping, a gente ainda tem um pouquinho de, de lag nesse sentido, mas, é uma coisa que é muito de boa, de acostumar, cara, esse bicho que vai direto no, no, no healer, rebenta, pegar o beholder aqui, pra eu, dar uma segurada na onda dele, vamos lá galera, termina de matar o bicho que tá no healer, mano, e o bichão tá ali, velho, é aquele bichão, mano, putz, ele vai ser o último boss, ou a gente vai enfrentar uma forma dele, tá ligado, e depois, meu Deus, vamos morrer, me cura, nossa, o black, black morreu, o black não, ai, como é que chama, mano, é o, esqueci o nome da classe agora, jovens, red mage, é o mesmo cara que tava morrendo nos bosses ali, morreu, acho que ele deve ter tomado algum dano em área, alguma coisa, e faleceu, mas eu acho que ele já, já ganhou res, ou ele deu release, só que release, provavelmente você volta no começo da dungeon, então ele tá aqui, né, tá aqui, um, dois, três, quatro, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, Mano, olha que lindo, velho, mano, a gente já tá fora da terra, velho, a gente tá, a terra tá full sendo destruída, e a gente já tá lutando no espaço, cara, meu amigo, olha que coisa mais linda, meu amigo, fudeu, nossa, tá vendo, eu tomei esse dano, porque quando ela tava acesa, eu tava na área, essa, a gente tem que lutar meio que escondidinha aqui, galera, então nós vamos tomar, ficar tomando dano do bicho, escondam-se, aí, vai tomar de novo, nossa, esse dano é, cruel, meu amigo, a DG mais insana que eu já fiz no final, você tá é louco, olha, ele mira em mim ainda, que danado, ó, os bichos, os bichos, os bichos estão em mim, tá safe, agora ele mirou no outro cara, como é que tá a mana do healer, mano, eu já vou fazer um, um linkado aqui, velho, foi parecer um bicho aqui, que eu nunca tinha visto, será que ele, ele não é o boss não, agora a gente tem que lutar desviando do, vou puxar meus escudos aqui, beleza, estamos segurando o meu dano, vem em mim, caralho, escapei da skill do bicho agora, dando o pulinho, de boa, os bichos estão em mim, tomei o dano dessa habilidade, que não era pra eu ter tomado, toda hora eu tenho escudo praticamente, então toda hora eu consigo dar uma mitigada, no dano que a gente tá tomando, mano, o bicho não quer ficar em mim não, velho, e esse bichão aqui, não é o boss ainda, isso que é o, o divertido do rolê, é uma luta que precisa de muita movimentação, da hora, mano, jogar de tanque aqui, foi louco, foi louco, nossa senhora, quero nem ver a hora que a gente for enfrentar, aquele bichão ali, o legal do Final Fantasy, sabe o que que é, independente se você conhece a batalha ou não, a luta ou não, você, pela marcação, que o boss faz, você consegue saber se você tem que destacar, se você tem que distanciar, o que que você tem que fazer, é muito legal, mano, vamos enfrentar o Crotonic Riddle, o Crotonic Ridonterion, caraca, parece o boss de, de trial, só que numa dungeon, mano, a galera já foi toda, e eu tô aqui lendo, vendo, nossa, Ativement Unlocked, Ativement Unlocked, vamos fazer aquele, peraí moçada, vamos, vamos registrar esse momento, ah, tinha um cara pulando, calma, calma, calma gente, faz a posição aí, mas, registrar o momento, né, nossa primeira, por que eu vou tancar esse bicho, deixa eu distanciar o máximo possível, a câmera, já vou puxar um escudo aqui, que eu não sei, eu vou tentar não ficar de frente, né, vamos, impossível não ficar de frente, mas eu vou tentar ficar longe dos caras, puta merda, ele já deu um, tem um fogo atrás dele, mano, isso aqui é stack, isso aqui tem que ir embaixo, eu acho, não sei, não sei o que tem que fazer, oh my god, ai, aqui, aqui, o cara caiu, o cara conseguiu cair da plataforma, meu amigo, ai, isso aqui é pra ir longe, isso aqui tem que ir pra, isso aqui tem que ir pra longe, ai, ai, vai doer, 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 ai, eu caí da plataforma também, oxi, não, a gente, eu tô morto, uai, pô, porque eu caí da plataforma também, sorry, mandei um sorry ali, você viu, não pode falar mal das pessoas, cara, o Hylia tá, voltei, talvez não em uma hora muito boa, peguei o taunt, me curei, usei a habilidade, nice, Healer jogou God, perdemos um DPS, vou puxar todos os meus escudos, mano, e eu acho que esse é o tipo de luta que a gente, nossa, eu caí da plataforma, foi muito feio, né, esse é o tipo de luta que a gente não pode, perder os, tipo, perder DPS, morrer, porque a plataforma vai encurtando, né, a gente tem que moer o boss o máximo possível, porque ele vai fazer com que a gente, ó, o cara, ah não, achei que era ressuscitar, mas era minha skill, caralho, velho, que bicho insano, ó, ressuscitou, nice, tamo bem, essa era a habilidade que eu tinha que ter escondido, mas eu sou um fucking tank, me respeita, fudeu, agora fudeu, agora vai doer, agora vai doer, ó, já, ai, e ele vai pulando, e a gente vai ficando sem espaço, puta, a gente não conseguiu dar nada de dano nele, velho, fudeu, jovem, fudeu, tem umas cabeças aqui do lado, ah, entendi, entendi qual que é a das cabeças, entendi, entendi, vai pular de novo na nossa cabeça, acabou a luta, né, praticamente, eu acho que deve ter alguma trail desse bicho, velho, a gente não vai matar ele aqui, não, ele deve morrer com 50% de vida, Ah, essa aí é de boa de desviar Essa aí tá safe Fudeu, não é mais tão de boa Uh De boa, vou voltar pro meu posicionamento aqui Caraca, o maluco tomou Uma pancada meio firme ali Olha que luta, mano Eu não consigo afastar mais a câmera Pra mostrar pra vocês O bichão Aí, essa aqui Essa aqui tem que esconder, mas não pode cair na plataforma Brrr Ah Eu pulei no bia Ah, Nani No Caraca, eu não pulei ali, velho Eu não pulei Eu apertei o F Era pra ele ter pulado no boss, velho Meu Deus, mano Ah, ele voltou um pouquinho Esse healer tá merecendo meu command, velho O cara tá merecendo meu command bruto Ele traz a gente de volta Cara, eu consegui cair duas vezes na plataforma Meu amigo Cara, eu tô sendo carregado nessa luta aqui Mas tudo bem Ah, eu era pra ter sumonado o Kagebushin no Jutsu, mano Acho que agora ele não vai pular mais a nossa... Ó, Kagebushin Kagebushin no Jutsu Tá dando, tá dando Eu não preciso nem desviar dessa habilidade que ele dá o cuspidão, velho Eu posso ficar de boa Posso ficar aqui batendo, porque... Rapaz Aí, vai dar o cuspidão Vamos ver se é hitkill Ah, dá pra bater nele daqui Aí, vai cair a plataforma Meu... Ah, não caiu não Ufa Alguém vai fazer a bondade de meter um... LB pra nós LB Que é o... Limit Breaker Mano Wipamos nada, velho Aqui é gameplay, vocês estão ligados? Esse healer Esse healer O da hora é que quando você cai da plataforma Tem jogo que quando você cai da plataforma Você não consegue ser ressado Vocês estão ligados que jogo que eu tô falando, né? Mas... Aqui o nosso corpo spawna aqui em cima E o healer consegue dar res, velho Isso aí ajuda muito GG, guys Acho que matamos, hein? Vamos dar um protection em todo mundo aqui A habilidade mais tensa dele, na verdade É a habilidade que a gente cai da plataforma É a única E, na verdade, é a gente que cai, né? Não é nem o... Não é nem o bicho que empurra a gente pra fora da habilidade da plataforma É foda Mas acho que a gente mata Vamos lá, mano Ó, essa aqui GG Nice Thank you, Dark Knight 1 Essa senhora, velho Essa luta foi épica, mano Puts, grila Ó, cenário é um bonito ainda Dungeon complete Dois roigadinhos na mesma dungeon Tinha que dar sucesso, né, velho? Eu acho que eu vou fazer um glamour pra mim Que eu fico sem camiseta também Acho bonito Mas aquele ali é um dancer, né? Os mog dele é tudo sem camiseta mesmo I tried to have a dancer three times to the end Thanks Thanks, guys Os caras jogaram demais, velho Esse healer, meu Deus, mano Vamos dar um grid aqui Vamos comentar Ai, o healer saiu Então vai Comendeixo pro cara que mais morreu na dungeon Mas... Tudo bem Tudo bem A gente tava aprendendo, né? Primeira vez fazendo A gente jogou até que bem, mano Ganhou um comendeixinho ainda Pra poder dar aquela salvada, né? Bom, rapaziada, então é isso Obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui Se você gostou, por favor Considere se inscrever no canal Porque eu tô trazendo vídeos aí De Final Fantasy direto E eu sei que não é um MMO Que a galera assiste em peso Mas é muito da hora, mano Muito gostoso de jogar E se você quiser testar É só baixar a versão trial na Steam Que você vai poder jogar Até o level 50, tá, manos? Então... É isso É isso É isso